Melhor. Olá. Bom domingo a todos. Boa segunda-feira a todos. Pedimos desculpa. Este episódio está a sair um dia atrasado por complicações de horário. Complicações logísticas. Ontem íamos gravar às três. Ficámos com um morrito. Uma primeira vez que me aconteceu. E ficámos impossibilitados. Antes de gravar, portanto. Acho que é um bom tema para este podcast. Porque isto tem-nos acontecido, ou pelo menos a mim e a ti também, as últimas vezes que temos ingerido álcool. Temos ficado bêbado muito rápido. Andamos muito poupados ou estamos a ficar velhos? Apá, eu antes de mais cumprimentar as pessoas que nos estão a ouvir, pedir se puderem fazer a gentileza de droparem aquele gosto mágico. Temos Discord, temos Patreon, temos também as nossas redes sociais. E pronto, é isso. Não tenho mais nada a dizer em relação a pedir coisas. Só gosto de pedir coisas uma vez. E fazes-te o bem. Mas diz-me como é que te sentes em relação a isso. Eu estou a adorar. Eu é uma coisa que estou a adorar. Não tenho nada saudades de ir beber, de ir sair à noite e precisar de gastar reis de dinheiro em álcool para me sentir bêbado. Hoje em dia é bastante simples. Pá, não sei, de facto tem sido. Eu tenho bebido, às vezes bebo meia garrafa de vinho. Pois é. Pá, eu fico já, fico bêbado. E depois tem aquela merda que é só beber em casa. Pá, sento-me no sofá e chapéu. A terra. E parece um velho mesmo. Chapéu mesmo. E eu, se falar assim, com 25 anos eu beia meia garrafa de vinho. Estavas a rir. Isso nem era um pré-noite. Ah, isso era o jantar. Isso nem era um pré-noite. Isso beias a jantar rápido. Era um jantar. Se fosse aqueles jantar demorados, meu Deus. Era um jantar e depois vinha ao pré, quer as cervejas, o vinho do Porto e o Converse. Depois ia para a noite. Pois. Mas no jantar, hoje em dia não dá isso. não consigo hoje em dia. Ninguém consigo. Hoje em dia eu já não preciso disso. Hoje em dia eu vou sair, vou jantar, bebo, Não poderá ser do ginásio? Acho que é de andarmos a sair pouco. Sim, também andamos a sair muito pouco. Estamos em baixo de forma. É de andarmos a sair pouco e a falta de repetição cria a menos resistência ao álcool. Sim, mas por exemplo, sábado, sexta à noite, jantámos em minha casa. Certo. E não bevemos, não bevemos por aí além, mas ainda bevemos, éramos cinco pessoas. Cinco pessoas, bevemos, garrafa e meia de vinho e meia doze de cervejas. Já bevemos uma grada. Sim. A pessoa servou uma cerveja. Certo. Pronto. E eu fiquei bêbado, claramente. Eu estava bêbado. Eu aterrei no sofá, acordei no dia a seguir às onze da manhã, no sofá. Isso foi o que aconteceu. Vocês saíram todos de minha casa e eu limpei a louça. Deitei-me no sofá, era uma merda qualquer e eu nem sei. Eu sei que liguei a televisão e só acordei às onze no dia a seguir. Certo. Depois, de tarde, ou seja, no dia a seguir a isso, Begamos um morrito. Meio morrito. E acabou. E acabou. Tá pá, depois temos que ir a outras questões, que é questões de temperatura, estávamos a ver morritos ao sol. Estava uma tosta descomunal. Estávamos a levar com o sol nas trombas. Mas eu levantei-me e olha, estou bela outra vez. É isso, é mesmo. Mas imagina, mas também é um bela. E depois à noite fomos jantar fora e eu bebi dois copos e fiquei bela outra vez. aí no jantar já não fiquei. Parece que ativou os morritos e os morritos voltaram a ativar a cerveja e o vinho. Pois. Estamos, é isso, estamos. Olha, a minha carteira agradece bastante. Opa, está bem, a minha carteira também agradece, mas não é essa questão, é questão de, de facto, pá, eu sempre ouvia, pensava que era um mito. Pá, quando eu tinha 20 anos o pessoal dizia, ah, chegares aos 30, tu vais ver. E eu pensava para mim, ah, vai, não, eu pensava, eu pensava que era mito as ressacas. Não, eu ressaca sempre tive. As ressacas, não, eu achava que era mito uma pessoa ficar tão mal como as pessoas diziam que ficar, porque eu não tinha ressaca, que um dia a seguir estava bem, mas em dia já não é assim. Mas eu nunca foste uma pessoa de beber muito, tu és muito de misturar steel blazing com álcool, tu não és uma pessoa só de focar no álcool. É verdade, é verdade, mas... A pessoa ressaca também vem mais lenta. Certo, mas nunca tive ressaca e hoje em dia, o dia a seguir a ir sair à noite é chau aí. É pá, é. É mesmo um dia chau. É água à minha beira, beber o máximo de água que conseguir e sofá. É pá, pois é, pois é. Eu sempre tive ressaca. Agora tenho mais, claramente, mas, ou seja, fico mais ressacado sem ingerir tanta quantidade de álcool. Ok. E é indiferente, porque a mim sempre me disseram, se o álcool for bom, não ficas com ressaca. É grande apesco. Está bem, ó Tomás, está bem. Se o álcool for bom, não ficas com ressaca. Foda-se. Bebe 3 garrafas ou bebe 2 garrafas, depende também do tempo, do espaço de tempo em que tu estás a consumir álcool e depois diz-me no segundo dia a seguir não ficas ressacado. Eu sempre fiquei ressacado. Agora, fico mais, com menos. Pois. Estraga-me o dia, porque eu já não sei estar de ressaca. Estraga-me o dia, tipo esse dia vai para o teto. Pá, fico, imagina, eu se saio, pá, foda-se, está há bom tempo, estou de ressaca, em vez de dar de sair a apanhar um bocado de sol. Ah, sim, ficas em casa. Fico em casa, há óculos de sol, beber Coca-Cola gelada, meu. Isso é chato, isso é chato. E, pá, depois fico sem vontade de fazer coisas, tremo, fico a tremer das mãos. Pá, hoje em dia não posso. Hoje em dia não posso, não é? Fico a tremer das mãos, fico, pá, fico mesmo, fico, fico cá um velho. Mas sempre me disseram essa merda de, tu, quando chegares aos 30 anos, tu vais ter, tu vais passar por uma fase de, bebes pouco e ficas bêbado rápido. E eu sempre achei que isso era tanga, até porque o organismo das pessoas funciona de maneira diferente, não é? Sim, 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 sim. Mas não, estava até certo. As pessoas que te diziam tu sabias como é que elas eram antes a beber e sempre foram semelhantes. Estava até certo. Eu cheguei aos 25 e o nosso amigo Gonçalo, que é mais velho que nós, dois ou três anos, disse-me assim, quando chegares aos 25 a ressaca vai-te começar a bater. A bater. Pum, mas cheguei aos 25 a ressaca começou-me a bater. Obviamente não foi quando eu fiz 25, mas naquela altura, pronto, a ressaca começou-me a bater. Depois sempre me disseram, pá, e aos 30 anos tu vais ficar bêbado muito rápido e a ressaca vai ser horrível. Pum, está a bater certo. Aos 40, meu Deus. Ah pá, aos 40 eu nem sei que aos 40, eu nem bebo álcool. Depois chega aquele ponto que é, eu se fico, imagina, eu fico bêbado porque eu gosto de estar bêbado. Se o copo tens do álcool é só mau, já não compensa. Tipo, ok, sabe-me bem, beber um fino. Pois, mas mais do que isso se calhar já não bebes. Mas mais do que isso que há, não bebo. Para que eu vou estar a beber? Para ver se bebo o copo também. Se calhar bebes um copo de vinho ou um coquetel sem álcool. Pois. Que também são bons. Que também são bons. Muito bons. Se eu sair à noite, pá, beber uns copos, uma pessoa bebe uns copos que é para ficar bêbado. Vamos ser honestos. Certo. Porque imagina, eu nunca vi ninguém a beber um shot e a dizer, hum, que bom. Principalmente, a forma como consome as bebidas na noite não é por, não é por, imagina, essa, essa frase, a cena que tu disseste ninguém vai, ninguém bebe para, toda a gente vai para ficar bêbado. Na noite, sim. Na noite, estou a falar na noite. vais jantar fora ou vais, sei lá, vais de tarde a um bar qualquer, a uma esplanada e pá, e pedes uma garrafa de vinho que tu achas que é bom. Alguém te aconselha aquela garrafa e tu preves. Não, na noite, a maneira como tu, a maneira como tu beves álcool, consomes álcool na noite é feito para tu ficares bêbado. É tipo, misturas álcool, o álcool já, a maior parte das vezes alcoólicas já tem açúcar para caralho. Tu cortas o álcool com Coca-Cola, sumos de refrigerantes de laranja, ou limão, espéças merdas todas. É só para te ajudar a ficar bêbado. Shot, não é para aproveitar. Quem é que é, lá está, quem é que é a pessoa que bebe um shot e fica, que bom, foda-se, quer o outro, sem álcool, mas só o sabor. Não, ninguém faz isso, obviamente. É horrível, o shot é horrível, meu. Estive agora em Madrid, mano, eu sempre odiai beber shots, nunca fui uma pessoa de beber shots. Fazeste um shot em Madrid? Pá, bebi um shot, estava num bar de karaoke em Madrid, não fazes-me perguntas como, mas estava, estava num bar de karaoke, estava viúva, e tinha direito a um shot, tipo, eu paguei, vou-se pausa logo é que foi para entrar, tinha direito a uma vida branca, qualquer vida branca, pronto, eu bebi um gin, e depois tinha direito a um shot, eu fui ao bartender, e virei-me para ele e disse, hermanito, que puedo beber com esta tarjeta? Ele dá um shot, eu, pero, qualquer shot tem, e ele, não, limoncello, eu vi um shot de limoncello, mano, que é, pá, imagina, a nível de teor alcoólico, é comer água da torneira, a nível de sabor, mas, dê-me um tiro na boca, não me curte mesmo nada. Limoncello? Sim. O que é isso? Isso é açúcar, é açúcar com limão. É. Tipo, é açúcar aqui, eu bebi aquela merda, ganhei diabetes. Certo. Mano, eu só não ando com aquela merdinha aqui, porque estou à espera de ser atendido na SNS. Pois. Porque daqui a nada vou estar com esta merda aqui, e tipo, olha só aquela merda que os diabéticos têm aqui, ou na perna. Pá, eu vou ter, porque eu vi um shot de limoncello em Madrid, que aquela merda, e aquilo era açúcar, diluído, com um bocadinho de lima. Pá, eu fiquei, pá, eu estava bêbado, eu bebi aquela merda, mano, e eu fiquei tipo, não, mano, o meu corpo parece que, disse, para! Não bebas! Para de beber! É horrível, mano. Pois é, também não. É horrível, bro. E eu já, foda-se. Ah, e depois, na noite a seguir, em Madrid, na noite a seguir, também, pá, bebi bem, fui a um Irish pub. Ok. Pá, bebi, estava bem, depois nasceu outra vez, ainda vi mais uns copos, e pá, e cheguei a casa, cheguei a casa tipo, pá, seis da manhã, sim, cansado, porque andei bastante. Mas no dia a seguir, tipo, eu sentia-me cansado, mano, mas de cabeça, eu estava, eu estava, eu estava a querer ir para Portugal. Eu digo-te uma merda, se me dissessem assim, olha, tens aqui um bilhete de avião, vai para Portugal, vai descansar, para a tua casa. Estavas-me agressivo. Pá, estava todo fodido, meu, eu estava, estás a ver quando estás, está de ressaca, com os teus olhos, pá, metade dos teus olhos querem sair, e a outra metade quer ficar. Eu não conseguia ver nada à minha frente, tá, e depois levei uns óculos de sol, que são meio ainda a pizza, meu, que é, tipo, são mesmo fixe, mas são azuis, e são aqueles azuis mesmo clarinhos. Ok. É só para, não é, para, esteticamente eu curto. Mano, então imagina, eu saio, levo-te com aqueles óculos, e levo-me mesmo com aquela rajada de sol, madriliano, não é? Estava a muito bom tempo. Estava, estava a bom tempo, mas uma cena, pá, eu nunca tinha, se calhar já tinha ido a Madrid, mas era boa da nova, não me lembro. Lembro-me bem, ter ido a Barcelona com os meus bailotes, ok. Quando eu não jogava lá o Figo, que eu era puto, e fui ver um treino. Lembro-me bem bem disso, porque estive em saúde com os meus pais, e fui ao Porto de Ventura, que era para Barcelona. E foi a primeira vez que eu fui a Madrid, que me lembro. Ok. Pá, há duas coisas sobre Madrid. Cidade muito cara, para mim, vou deixar aqui claro. Bué grande, segura, já passou as duas coisas, mas é uma cidade muito grande, segura, opá, mas come-se que é uma coisa doida. Eu apaixonei-me pela comida, pela comida madrilena, comida espanhola, esquece. Madrid é, é fixe. Eu gostei muito de estar em Madrid. Gostei muito de estar em Madrid, mas é muito cara, é uma cidade bué da cara. Também é bué da cara, porque lá está, porque tem tantas, tem tantas coisas que tu queiras, comer e, e tu passas de um sítio, não acho que é assim em todo lado, bro. Madrid é mesmo essa cena, é tu andares de um sítio para o outro, a ir, a comer uma tapa aqui, uma tapa acolá, e o quanto vais a ver, em vez de comeres várias coisas num sítio, estás a ir a esta, àquela, àquela, àquela outra. E uma merda que eu reparei, que eu reparei não, que não é que eu reparei, é impossível não reparar naquilo, é que não falam inglês. Bro, a primeira vez que cresci, eu cheguei lá, estava de direta, e fui dormir uma beca, cheguei, era um 11 da manhã, cheguei, 11 da manhã, deitei-me a dormir, acordei-me a um 3, acordei às 3, fui a um café, tipo tomar um café, comer qualquer merda, entrei no café, a gaja vira-se para mim, e diz, hello, não, desculpa, hello não, hello fui eu, hello, ela disse, hola, e eu, hello, e ela, e ela virou-se, e eu virei-me e disse, olha, eu quero um café e um donut, em inglês, em inglês, ok, e ela põe-se a falar em espanhol comigo, e eu põe-me a falar em inglês com ela, ela põe-se a falar, imagina, eu o inglês e ela é em espanhol, depois eu fiquei assim a pensar, oh filha, esta Flávia, está aqui a falar espanhol, não percebe que eu estou a falar em inglês, imagina, eu até percebo o que é que estás a dizer que sou português, por isso é que, porque tu estás a perceber é que ela nunca mudou a maneira de falar, tu, se tu chegaes a ver numa, imagina, tu trabalhas num spot qualquer, e tu chega a alguém, tu és português, tu és francês, que é francês também se fala inglês, tu és polaco, o que seja, tu estás a trabalhar no teu estabelecimento, o teu trabalho é, prestação de serviços, neste caso, tens que ser, prestação de serviços, ou consumo, comércio, tu estás a vender, prestoração, ok, estás a vender merdas, o teu trabalho é a vender merdas, é servir das pessoas, chega alguém à tua beira, e tu dizes, olá, e dizes, hello, tu automaticamente o teu cérebro, pensa, este caralho, não fala a minha língua materna, eu vou passar a falar inglês, porque é língua, tipo, não é? É universal. Só. Universal, em certos países, na Europa, é. Sim. Então, tu estás a falar em inglês, e a outra pessoa, está a falar na língua materna dela, percebes? Tipo, isso nem sequer devia ser uma merda de... Ela olhou para mim e pensou, ha, português, preconceituosa de merda, mano. Não, ela olhou para mim e pensou, olha um Tuga, não é? Não, mas imagina, se ela estava, tu, ela estava-te a perceber, claramente, certo? Ou achas que não? Ah, imagina. Ela percebeu o que tu queres, mas ela percebeu o que tu queres. eu disse, coffee, donut, café, donut. Não faço ideia, bro. Mano, qual é a tradução? Pois, é verdade. Hello, hola. Hello, hola. Mas depois, pior, porque depois eu fui ao Santiago Bernabéu. Ok. Cheguei ao Santiago Bernabéu. E ainda continuavas com os cornos, ainda querias falar inglês? Não, não continuava com os cornos, fui ao Santiago Bernabéu, fui tentar comprar bilhete, já estava, tipo, já tinha, já não dava para entrar, mas dava para ir à tienda, que a tienda é, tipo, é, souvenirs. Merchandising. Merchandising, é. E eu entro na tienda, e está, tipo, e eu, pá, estava lá a ver merdas, e chegou, tipo, um gajo a perguntar-me, ajuda, não é? E eu, em inglês, estava a perguntar, não é que pedia, tipo, de shirt, estava a perguntar por shirt, mas não eram as retro, que eles lá tinham uma merda, de shirt retro do Real. Pá, eu perguntei pelas shirts, tipo, antigas. Querias ir ver. Querias ir ver as shirts antigas, já, porque, pá, se tivesse, uma shirt do Real Madrid, anos 70, tipo, 70 paus, se calhar, se calhar, se calhar, cometi uma loucura, percebes? Pois. Não ia pagar 110 paus, que era o quê? Acho que era 110 paus, mas para as novas camiselas, estou-me a cagar, para as novas camiselas, são horríveis até. Só se me oferecessem. Ah pá, que é uma camisola do Bellingham? Não é isso, não acho que as camiselas do Real deste ano até são bastante bonitas. Ah, sim, para qualquer coisa, o boquê, da 100 dias, acho que meio que... Não, isso não o faria, obviamente, senão já o tinha feito. Pois, para mim é verdade. E o gajo, eu ponho-me a explicar, a lhe dizer que quero, tipo, ver onde é que estava, porque aquela cena era no outro spot, que estava fechada, até. Sim. E eu vou perguntar, olha, desculpe, excuse me, where are the t-shirts, the old t-shirts, retro t-shirts, está-me a vingar. E o bacano, nem falar espanhol comigo. Explicou-te onde eram, pelo menos. Após, explicou-me porque eu entendi, porque eu entendi, porque, se eu fosse italiano, eu não entendia, mano, eu não entendia. Mas pior, o Museu do Prado, e deem aspas, cheguei ao Museu do Prado, fiz uma questão, porque aí tinha mesmo, estava mesmo na dúvida, e aí não percebeu o caralho. Mas no museu é... Estava na dúvida, porquê? Porque havia uma fila, para o pessoal que queria comprar bilhetes, havia uma fila para o pessoal, que era gratuito, iam ser madrilenos, porque aos domingos, se calhar, eu fui ao domingo, mentira, Podia haver uma merda, porque havia uma fila, para bilhetes gratuitos, e havia uma fila, que para o pessoal, que já tinha pago online, que entrava para aquela fila, que estava sempre a andar, se tinha que chegar lá, e passar, não tinham que estar a comprar o bilhete. Mas aquilo estava meio mal explicado, e eu não sabia dessa merda. Só que eu estava na fila, e estava um gajo à minha frente, que em inglês falou, e disse, mas se calhar, aquela fila ali, eu estou a ver, e é para quem tenha, já bilhete. Só que eu fiquei naquela foda-seia, porque não havia nenhuma... E tu já tinhas bilhete? Comprado. Ok. Só que não havia nada, tipo, a dizer, estás a ver? Pelo menos que eu tivesse visto. Passa um Stuart, eu vou dizer Stuart, para mim toda a gente tem que ler, dizer Stuart. Passa um Stuart, eu toco-lhe no braço, olha, desculpa, para comprar bilhete, e o gajo, pá 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 pá, estás a ver, apareceu o Natch? Está a ver? Pá 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 pá. E eu fiquei, oh, oh mano, que estupor. Oh pá, é um professor de caralho, e falou em espanhol. Pois. Quem estava atrás de mim é que me explicou. Ok. Que de facto, já tens a ver na cena. Mas isso é realmente estranho. E eu fiquei tipo, em museus... Graças, graças, graças. Em museus acho-me muito estranho. Pá pá pá, aliás, não era quem estava... Imagina, era o gajo que estava de colete cá fora. Pois. Mas o que, não me sabe dizer? Sim, mas se calhar o propósito de ele estar lá não é esse, e por isso é que ele não sabe inglês. Não sei, bro, não faço ideia. Tu no aeroporto, e estava o gajo a falar inglês, eu não percebi um caralho que ela estava a dizer. A única vez que eu queria que me falasse em espanhol falam-me em inglês. Se está a caralho assim tão mal. Eu não percebi um caralho que ela dizia. Aparecia um burro a olhar para um palácio. Juro-te, a única vez que eu até falei espanhol, eles estavam a falar inglês e eu... Olha, chica. Mas o que é que tu estava a tentar dizer? Não percebi. Acho que era por causa da minha mala que já estava tipo... Pá, porque eu não sou daquelas pessoas que me irrita solenemente. Agora nós... pá, imagina. Eu tenho o olho da tua avião comprado. É o A81. Vamos imaginar. Bro, ninguém se vai sentar naquela merda. É meu? Não, bro, é meu. Já comprei. É tipo... Das duas, ou eu não estou na fila e o avião parto sem mim, está-se bem, ou eu posso ser o último a entrar. Agora, uma merda que eu não recuso-me a fazer é de repente... É dar o teu lugar. Não, não, não. É de repente. Eu estou sentado, não é? Aparece lá o gajo a dizer... Senhoras e senhores, vamos agora abrir as portas do Bolo para Porto-Madrid. Por favor, quem quiser já se pode pôr em fila em diante. Primeiro vamos dar a prioridade a quem tem o bilhete C74, e os deficientes e as crianças e as mulheres e os homens que têm esse bilhete podem entrar primeiro e a seguir vai a plebe. Eu sou sempre a plebe. Sim. Eu recuso-me a estar em pé na fila. Quando primeiro vão passar as pessoas que têm prioridade. Depois vão passar as pessoas que são ricas. Depois vão passar as pessoas que não são ricas mas que armam-se em ricas. Depois vão passar as outras pessoas... Ah, tu demoras a sair do avião. Não, eu demoro vai entrar no avião. Ia sair. Ia sair também, bro. Tipo, imagina se eu não estou com pressa. Sim, sim, sim. Pronto, e por causa disso acontece às vezes eu não ter spot para pôr a mala. Espaço, sim, ok. E também que se foda, bro. Se for um bom curto como o Porto-Madrid é tipo ir meia hora com a mochila nos pés não me vai custar. Não, não é isso. Vai no porão. Ah, é? Claro, se vocês chegam lá e tu não podes ir com ela no colo. Podes pôr debaixo do banco. Não podes pôr uma mala debaixo do banco. Por não? Pronto, então a minha mala foi para o porão. Ok. E nessa merda da mala ir para o porão eu não percebi um caralho. Foi a gaja que estava atrás de mim é que me disse isto tem que a mala tem que ir para o porão. Porque eu nem estava tipo a associar um mais um estava mesmo parecendo um estava tipo canso estava a olhar para ela e ela não estava a se ver explicar e eu pronto já percebi a mala vai para o porão. Capite? Se bem. Então achas que os espanhóis nada... Nada disso porão. Estou brincando. Então achas que se espanhóis e inglês não é mesmo nada com ele? Foi a ideia com que ficaste? Se calhar vou dizer uma bavoseira mas... Passaste a gostar um bocadinho mais de espanhóis depois de Madrid? É que tu não gostavas nada de espanhóis? Não, eu não é não gostar tipo... Imagina eu é aquela piada do português e espanhol e eles tentaram vir cá foder-nos não sei quantas vezes não conseguiram nós tivéssemos mais nós tivéssemos mais um milhão de pessoas neste momento era tu para o que eu estou a dizer historicamente falando os portugueses eram risos mas nada contra mas sabes que é engraçado que eu conheci lá tipo na noite alguns espanhóis e esses sim falavam os novos falam inglês ou seja os novos os desempregados os que não estão a trabalhar e esses falam os estudantes e esses falam inglês e estávamos a falar até a nível político questões políticas não sei porquê se eu estou honesto porque é bem portanto não fala a espanha a falar de política foda-se e toda a gente achava porque imagina vocês têm problemas com algum país na Europa eu disse problemas não temos nós não curtimos espanhóis e eles a sério eu pá não é não curtir mas até que haver um povo historicamente que nós somos mais competitivos são que os espanhóis e a França pronto se calhar por uma questão de imigração pá e os ingleses vêm para cá fazer merda até nível histórico nós temos a aliança mais antiga com os bifes sim e baixamos-lhes as calcinhas e essa aliança é muito engraçada sabes que a aliança que nós temos com os ingleses que é a mais antiga é muito engraçada esta merda porque nós pronto Portugal tivemos o Dom João acho que foi o Dom João e Dom João de Aviz Dom João de Aviz o Aviz eu sei que era o Aviz acho que era o Dom João de Aviz não e isso é é por causa destas questões históricas e de batalhas e de meias tensões tu na batalha de Alge Barrota Portugal tinha 6 mil homens não estava à rasca então virou-se para os ingleses e disse nós precisamos de homens e os ingleses eram muito bem lá fizemos aquele tratado que continua a ser a aliança mais antiga e os caralhos mandaram-nos 600 tipo arqueiros e nós ok está-se bem escondemos-nos em Alge Barrota e entretanto eles tentaram fizeram um cerca Lisboa não conseguiram basaram passado uns anos ou um ou dois anos voltaram outra vez e nós saímos da Lisboa porque nós não queríamos outra vez ou seja o Dom João de Aviz acho que era esse gajo não queria que a cidade de Lisboa sofresse outro cerco então juntou-se em Alge Barrota e aí deu-se a batalha de Alge Barrota que eram 6 mil portugueses e 600 arqueiros ingleses contra 30 mil espanhóis e 2 mil e 2 mil homens da cavalaria francesa que na altura era a maior merda que existia estás a ver? a nível de força bruta então aconteceu o seguinte nós enfiámos-nos num pinhasco não é? e vieram os espanhóis e os franceses só que os franceses têm sempre a puta da mania essa merda não muda então os franceses eram assim não, não nós vamos primeiro nós vamos primeiro que é para mostrar a força dos franceses então foram os 2 mil ou seja a cavalaria francesa os 2 mil os portugueses que tinham de facto equipamento de merda e fuderam os franceses todos e acho que capturaram entre 300 a 600 franceses aí estavam os franceses capturados os espanhóis estavam cá em baixo e pensaram assim pronto agora nós temos que ir cá capturar os franceses só que o português pensou assim agora estamos fodidos então o que é que pensou? vamos matar os franceses então matou os 600 franceses e pronto e foi assim que Portugal depois eles lá foram mas já estavam com a moral em baixo e já não porque até a maioria dos franceses já não tinham interesse em os franceses não estavam lá os franceses estavam mortos todos pois é isso percebe? ou seja Portugal é engraçado que se calhar os 3 países aqui na Europa que nós temos mais rivalidade tiveram nessa a Espanha e a França a Espanha, a França e a Inglaterra mas a Inglaterra é um bocado como tu dizes é tropinhas sim é tropinhas é tropinhas foda-se eu não acho mas eu gosto eu gostei muito eu gostei muito é que está em Espanha meu e a qualidade de vida dos espanhóis pelo menos em Madrid é outro pronto lá está pelo menos em Madrid por facto é é uma qualidade de vida bastante superior à portuguesa porque assim mesmo as pessoas que eu conheci que tinham trabalhos sei lá conheci um gajo que trabalhava no Carrefour estás a ver mesmo assim ele estava a dizer que disse-me que lá tem as suas dificuldades mas consegue pagar a casa e tem uma vida tranquila foda percebe tipo 20 anos e numa grande capital europeia é e o gajo disse-me que recebia tipo acho que era 1700 1800 euros depois fazia-lhe as extras essas meiras das todas mas tipo 1800 euros por mês sim é totalmente trabalhar tipo num supermercado se fizeste o equivalente aqui para Portugal se for preciso são quase mais 1000 euros são quase 1000 euros ou 800 euros 800 euros a pessoa não recebe mais são mais são mais 800 a 1000 euros a fazer o mesmo cargo se calhar não sei não me estás a dizer o que é que ele era lá mas acredito que a diferença não seja assim tão grande acredito que a diferença seja assim tão grande mas eu quando já quando estivemos em Amsterdão também reparei nessa merda é que tipo eu não sei a nível de rendas como é que são as rendas em Madrid obviamente devem ser superiores a Porta e Lisboa o problema é que eu não sei é que são tão superiores é isso mas podem ser superiores mas se forem superiores 100 euros e o ordenado mínimo lá está for uma diferença de 600 euros o que é que é pois mas eu entrei fui lá fui lá uma vez de manhã a um Carrefour comprar merda estás a ver a comer e estava a ver os valores e tu tens obviamente tens lá coisas que são mais caras mas tu tens outras merdas que são bastante mais baratas mas quando digo bastante mais baratas são mesmo bastante mais baratas pá e aquela se calhar 200 euros eu vou às compras cá em Portugal e levo 200 euros para fazer as compras mensais sim eu se calhar lá com 200 euros porque umas coisas são mais caras e outras coisas são mais baratas tipo a massa lá é mais barata que a massa cá percebe o que eu estou a dizer tipo achas que se calhar davas se calhar ok alteravas algumas coisas nas tuas compras de forma a que conseguisses tirar mais rentabilidade dos 200 euros adaptando o tipo que se calhar és um gajo que come mais arroz passarias a comer mais massa porque é realmente muito mais barato e fazendo algumas tal mas mesmo que não eu acho que nem fazer essas trocas porque mesmo que ok tu com 200 euros em Portugal consigas encher mais o carrinho mas nunca vai ser muito mais e vais ter sempre mais poder de comprar lá a diferença nunca é a diferença mano na Holanda era mais barato tudo na Holanda era mais barato quase tudo na Holanda era mais barato pá ok tem a ver pronto a Holanda dá um país que está central na Europa não paga transporte ou seja fica mais barato neste lei essas merdas mandarem para lá produtos do que para Portugal eu compreendo que isso possa afetar mas porra bro eu cá com e lá está mas eu cá com 200 euros eu vou às compras e não encho e é assim e é comprar o mais barato marca branca pois não é cá estar com merdinhas a comprar coisas caras estás a ver tive aqui um rapaz que era o Daniel que veio com a irmã veio pronto a irmã veio tatuar cá ao estúdio ele veio acompanhar a irmã e ele estuda em numa cidade numa cidade inglesa eu não sei qual é que é Birmingham não era nada Birmingham Sunderland acho que é em Sunderland que ele estava a estudar e ele disse-me que um quilo de arroz lá um quilo de arroz desculpa dez quilos de arroz dez quilos de arroz que ele comprou uma merda aquilo lá para o ano inteiro duas libras e depois ele estava-me a mostrar merdas tipo atum e eu pum um pack um pack de seis latas de atum estás a ver duas libras e qualquer coisa mano um pack de seis tocado duas libras é o quê? 13 euros? sim pai fulgo mano tu com três euros compras três latas de atum máximo não é? pois é porque depois lá tem uma marca existe lá uma marca na Inglaterra que é tipo acho que se chama assim Essentials desculpa a marca não se chama Essentials mas é mas tens a certeza que há uma marca assim não tens a certeza sim mas é para produtos essenciais percebes que ele disse que é tipo massa, arroz alguns tipos de tipo frango de forma a que seja mais barato é muito mais barato e ele até ele diz que vem cá ele vem cá ao casamento da irmã da outra irmã que eles tinham ele teve-me a dizer que ele fica chocado sempre que vem cá como é que o pessoal para ganhar o que ganha mas ele está lá a estudar já está a estudar e a trabalhar sim não, estava a tirar a Tesla que é que era dá a fazer a Tesla sim, isso era uma coisa ótima de se ter cá meu Deus isso era uma coisa boa e necessária de se ter cá tu tiveste a cena do IVA 0 cá foda-se as coisas aumentaram as coisas aumentaram um boete de preço tu nem sei pois tipo opa eu vou dizer uma coisa eu tu não tens qualidade ao mesmo tempo com uma coisa dessas aconteceu mano tu cá tens sol tens sol tens segurança e boa comida é o que tens cá em Portugal é sol segurança e boa comida é o que é que a segurança paga-se caro paga sim senhor mas é o que tens não tens ou tu ganhas mesmo boa nota ou se estivés a ganhar se estivés a ganhar mil euros por mês pás vais pagar a renda e pás te foda-se não estás bem estás a arder não tens vida trabalho casa casa trabalho e poupar em todas tudo o que tu faças da tua vida tens que pensar em fazer da forma mais barata possível nunca podes lembrar hoje apetece-me com isto e vou fazer isto da forma que me apetece não tu pensas tenho que fazer isto e depois é como é que posso fazer isto com o orçamento que tenho como é que eu posso fazer uma viagem a pensar exatamente que vou poupar nisto vou poupar naquilo vou ver em vez de se calhar olha quero ir numa viagem vou marcar uma merda que ok não é não é mas o problema não é viajar porque imagina tu vou-te dizer isto pronto eu quando estava a trabalhar na minha antiga empresa que eu estava a trabalhar não recebia nada especial mas depois tu é aquela merda ok eu consigo com x dinheiro viver pago contas pago isto não poupo é merda nenhuma mas depois chega obviamente subsídio de verão e subsídio de natal e tu pronto e vais de férias com esse dinheiro claro ok se calhar juntas o ano inteiro 200 euros metes 200 euros de lado e depois acrescentas mais àquele dinheiro e pronto e vais de férias mas como é que senão como é que se vai de férias desculpa senão como é que tu vais de férias não vai com isso não vais mas o problema é que muitas vezes depende dos subsídios de férias para outras coisas certo eu não tenho filhos não tenho problemas de saúde felizmente tipo não não preciso não me tens necessidade eu também não sou uma pessoa que tenha vícios eu estou vestido desde o chapéu até às merdas que eu tenho nos pés eu devo ter 2 euros em roupa sim entende o que eu estou a dizer eu sou um gajo que o chapéu custou-me 3 euros na primarca as meias custaram-me 1 euro e meio até menos porque vieram-me 3 pares com 1 euro e meio o sinal custou 2 euros os calções custaram também 3 ou 4 euros sim é verdade não és uma pessoa muito consumista eu sou noutras coisas mas não sou em roupa nem pronto não sou em roupa ou seja eu consigo até ir poupando algum algum dinheiro mas mas lá está não tenho não tenho grandes gastos e não tenho lá está não sou pai não tenho não tenho grandes contas para pagar mas senão não era impossível te esquece era impossível e tu olhas mesmo foda-se tu hoje em dia irei de férias ou perdes dinheiro aos pais ou então irei de férias é é um luxo tendo em conta o dinheiro que o pessoal ganha é verdade temos muita sorte em poder ir de férias e conseguir fazer isso e lá está e só se deve exatamente as coisas que estás a dizer ainda não temos filhos e não pagamos uma renda normal ou se fosse pai agora não ia de férias pois é isso não dava obviamente o filho andava tudo cagado de cima a baixo para eu poder ir de férias e que isso nunca na vida acontecia claro ou não ia de férias não dava tinha a ajuda dos meus pais as minhas férias era ir para ali para a praia de Gaia passar uma semanita na praia e depois voltava para cá ou tinha a ajuda dos meus pais ou dos meus amigos sim isso obviamente percebes-te mas de resto senão era complicado mas pronto é o país que nós temos mas eu vou dizer uma merda eu tipo eu eu não pondeiro emigrar agora nem foda-me mas não não me admira nada imagina eu não pondeiro mas não me admira nada que cada vez mais pessoas o façam porque cada vez mais sinto que cada vez mais sinto que é se tiveres essa possibilidade é uma ótima opção imagina lá está porque há sítios que tenho ido sinto que as coisas não são assim tão mais caras o que é realmente mais caro ou o que é realmente melhor recebes muito mais noutros países se calhar jantar à noite acho que jantar à noite é que uma pessoa que está emigrada não pode fazê-lo porque de facto é caro mas pronto não jantas fora à noite jantas obviamente jantas em casa sim mas fazes outras coisas não sei nós também gostamos está sempre a reclamar do nosso país sim mano mas é que de facto quanto mais tu viajas e não é que eu viajo muito infelizmente não tenho guito para tal mas quanto mais tu viajas mano também tu se vais falando com o pessoal do outro país bem que vais tipo ok eu tenho esta qualidade de vida aquela pessoa tem outra qualidade de vida agora a minha qualidade de vida é superior ou é inferior é inferior em alguns sítios é superior noutros sítios eu quando fui à Moldá a minha qualidade de vida era claramente superior ok certo percebes? sim e se calhar eu nunca fui é o único país que eu fui pois ok eu não me lembro eu acho que nunca fui a um sítio que pudesses dizer que a qualidade de vida era pior que aqui é pelo menos se calhar não é qualidade de vida porque sim há muitos fatores há muitos fatores para a qualidade de vida mas tipo o poder de compra o poder de compra era o nosso poder de compra era superior é ok acho que nunca fui a um acho que nunca fui a um porque imagina eu acho que há pessoas aqui que com pouco são bastante felizes percebes? eu acho o dinheiro pá eu agora eu acho mesmo que o dinheiro não é tudo eu não sou um gajo pá eu não preciso de um milhão de euros na conta certo e depois de Madrid tens algum tens outro sítio em mas se quiserem oferecer mas eu não preciso nunca fui aquela pessoa que ia que tinha ido e depois de Madrid tens algum sítio assim que deixa-me só dizer isto eu tenho só eu tenho imagina na minha cabeça eu tenho um valor na minha conta que eu nunca posso baixar ok percebes? ah não vou dizer qual é o valor mas tipo eu tenho um valor na minha conta bancária e eu nunca posso baixar desse valor independentemente do que eu fizer esse valor eu tenho que ter ali aquele valor que é para se acontecer alguma desgraça eu ter dinheiro ali pá de resto tipo mas sim depois de Madrid nada agora não não tens não estás a pensar não mas eu não estou a pensar em viajar tão cedo deixar claro sei lá às vezes vens de viagem com bichinho sim 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 não estou a dizer bichinho de ir logo fazer outra mas com ideias de fazer outra não mano tipo eu cada vez eu gostava de ir olha eu gostava de ir à Ásia pá eu cada vez mais eu eu não pá é para imagina estás em Madrid é igual a estar no Porto ai chorou é num modo de vida é parecido a língua é parecida estás a 400km do Porto 500 mais ou menos isso sim as coisas são muito parecidas a cidade é parecida é tudo muito parecido ok até me lembro de estar a sair eu fui a um na primeira noite que eu cheguei lá eu fui pá tinha ido a um copo e depois pá gostava de ir à casa do banho então fui a um um Good Burger entretanto e parecia estavas no Porto entrei no Good Burger fui à casa do banho pedi um fino bebi o fino saí e quando saí tipo deu uma vai estar no Porto entende o que eu estou a dizer entendo por isso nem é aquela coisa de aí eu estou o vai fora não já estou em Espanha mas e fui ver coisas que nunca tinha visto especialmente no Museu do Prado mas tudo o resto que eu vi é pá não tudo o resto que eu vi não compensou o dinheiro que eu gastei lá ok não é assim tão diferente do Porto não é não é diferente a mistéria não é muito mais diferente do que a mistéria não é diferente mas é diferente a nível arquitetónico ok eu gostava muito de ir a Edimburgo por causa disso agora pá é só por isso tipo tu ok também gostava de ir a Berlim mas a Berlim para outras coisas não é vida de um problema de Berlim nem que é muito difícil sim agora tu eu agora vou vou para Albufeira e para a próxima semana vou para Sevilha é uma merda é uma merda mano não sei acho que estamos aqui não é uma merda eu já estive em Sevilha já estive em Albufeira é uma merda não acho que assim tanto é mano a grande diferença é o teu é a tua perceção é a tua perceção e tu estás fora do teu país e tu estás fora do teu país não sei o que é não sei porquê dá-te uma merda no cu tu estás boa é livre e não estás mano mas tu estás não estás zero livre estás zero livre isso eu defendo completamente e não estás mas tu na tua cabeça estás muito livre isso eu defendo completamente fardas e internacionais são diferentes são mas não são não na prática não são na teoria na teoria na prática de peticão mas não são é igual ok tu vais ok tiveste obviamente é uma cidade diferente é uma cidade é diferente tem outro uma cidade mais distante de Portugal é diferente quando eu fui a Kishinau também é diferente agora vou dizer uma coisa eu estive em Dortmund é igual ao Porto é Dortmund é via Catarina é Santa Catarina desculpa é isso Dortmund é isso ok é é Santa Catarina no Porto é isso mas muito grande mas é isso não tens não tens nada não tens nada diferente e eu nunca fui também lá está se eu tivesse se fosse aquela pessoa que tivesse mesmo pá que se recebesse muito bem e pudesse viajar eu iria sempre para países pá sei lá que pudesse ficar mais rico culturalmente eu estive num país que não acho que seja esse país mais rico culturalmente é os Estados Unidos sim mas ela não tem nada a ver com o Porto os Estados Unidos foi fundado a nível cultural não acho que seja um país os Estados Unidos é um país de imigrantes sim ok mas não é é um país culto acho que é uma panela de cultura é isso existe um país que é um país que é rico culturalmente aos Estados Unidos ok tu tens tu tens bro tu cá no Porto tu fechas os olhos abres os olhos tu vês turistas certo e vês portugueses é o que tu vês percebes tu nos Estados Unidos tu fechas os olhos abres os olhos tu vês americanos e turistas só que o background americano vem de famílias Irish vem de italiano vem de isto vem daquilo vem de outro lado percebes sim vem de da Ingeria vem de todo lado eu acho que esses países que tu estás a dizer é que são ricos culturalmente mas que essa multiculturalidade está concentrada só num país que é os Estados Unidos pois está bem sim nesse aspecto sim porque é tudo imigrantes tipo os nativos americanos foram todos mortos eles são ricos em várias culturas os nativos americanos foram mortos eles tiveram que povoar aquele país com imirantes sim e vieram os primeiro vieram os se calhar tu has algum erro mas os primeiros vieram os os Irish que eram quem andava a construir quem construiu a cidade depois vieram os italianos depois vieram os africanos depois e é um país que lá está é muito rico culturalmente por causa disso eu nunca estive lá mas tu de certeza que viste lá merdas que nunca viste mais lá nenhum mais é aqui em São Francisco não mas diria isso mais no pouco tempo que estive em Nova Iorque do que propriamente em LA apesar de que por exemplo LA notas muito lá está a descendência hispânica agora claro se tu me disser assim ah fui a Eleanóis se calhar a Eleanóis é percebes culturalmente ok estou a perceber o que queres dizer mas eu acho que os sítios eu acho que os sítios que tu referiste que que fizeram os Estados Unidos é que são realmente os ricos em cultura principalmente principalmente o país ah mas não interessa o agora sim obviamente que os Estados Unidos têm mais imagina os Estados Unidos é tipo um bocadinho janela para o mundo inteiro porque imagina tem tudo tem amostras do mundo inteiro é isso e nós que em Portugal não temos isso não isso cá nós não temos percebes temos uma identidade e a nossa cultura é rica e por exemplo a cultura italiana é rica a cultura nigeriana é rica sim mas nós não temos é isso mas a cultura americana não existe não acho que seja rica é isso ok estamos de acordo quer dizer claro que existe mas não é não é rica como essas é é é várias junções de muitos povos que foram para lá mesmo tempo não é que foram para lá por exemplo nós portugueses nós tivemos os mouros cá depois também tivemos os gregos os romanos nós temos mas foi durante vários anos nós tivemos aqui durante vários anos tivemos a invasão a invasão tivemos os mouros cá instaurados em Portugal depois tivemos os romanos mas isso foi durante vários anos o Paulo Portugal é um país de 900 anos sim é um país muito alto os Estados Unidos tem 200 qualquer coisa sim sim os Estados Unidos lá está não teve tempo para se enriquecer culturalmente e o que podia enriquecer culturalmente nos Estados Unidos pá eles estão a matar são os índios pois é isso de resto é verdade são os índios que são os nativos americanos e eles cortam um recebo a eles durante o ano e agora pronto está tudo em reservas naturais acho eu acho eu bro é para limpar não posso não posso estar aqui a dizer que percebo muito muito das origens dos nativos americanos mas acho mas pelo pouco que sei muitas das coisas é simplesmente para para lavar os olhos para lavar as mãozinhas uma mão lava a outra é isso Bessa não sei se tens mais alguma coisa a dizer ao povo não espero que tenham uma boa semana e obrigado por terem estado connosco até ao final é isso bom vai terem estado connosco 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 terem estado connosco